A atuação do MPF vai viabilizar a realização de mais de 700 procedimentos obstétricos por ano na cidade de Cabedelo, na Paraíba. Depois de um termo de ajustamento de conduta firmado com a Prefeitura, o município teve que melhorar a estrutura de atendimento às gestantes. Olha só a tranquilidade do Miguel, recém-chegado ao mundo. Ele nasceu na maternidade do Hospital Municipal de Cabedelo, que foi completamente reformado. A mãe, Alcione, conta a dificuldade que existia há dois anos, quando o serviço de saúde para as gestantes não funcionava direito. Quando eu vim logo, aí as meninas diziam que tudo era para uma pessoa, encaminhada de uma pessoa. Em todas as partes do hospital é possível ver a diferença. A unidade de saúde passou por uma reestruturação. São novas camas, um banco de leite, uma sala pré-parto e uma cama automática para auxiliar no parto natural. Com as intervenções, a maternidade agora tem capacidade para realizar uma média de 100 partos por mês. Uma mudança que só foi possível graças à atuação do Ministério Público Federal na Paraíba. A Prefeitura de Cabedelo firmou um termo de ajustamento de conduta com o MPF e se comprometeu a realizar, no mínimo, 721 procedimentos de obstetrícia de risco habitual por ano, recebendo, inclusive, casos de Lucena, o município vizinho. O atendimento é feito todo aqui no hospital e começou em 1º de janeiro deste ano. Só os procedimentos considerados de alto risco é que serão encaminhados para João Pessoa. Segundo a direção do hospital, os próprios gestores municipais provocaram o Ministério Público Federal. O hospital apresentava mofo, apresentava infiltração. Todos os equipamentos eram em condições deploráveis de uso, desde maca ao próprio centro cirúrgico, equipamento de centro cirúrgico. E, nesse momento, a Secretaria de Saúde, junto com a direção do hospital, nós provocamos o Ministério Público e fizemos um TAC, onde fizemos uma reforma completa no hospital. A gente faz com que as gestantes se sintam acolhidas. Elas ficam aqui, elas caminham, elas conversam, elas estão sempre em um ambiente, tem um som, para que elas possam estar escutando, sempre em um ambiente acolhedor. A reforma do hospital custou 1 milhão e 200 mil reais e foi feita com recursos próprios da Prefeitura. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão diz que o objetivo do TAC é aliviar o sistema de saúde de João Pessoa, sobrecarregado pelos procedimentos de risco habitual que vinham sendo encaminhados para a capital. Mensalmente, nós temos que, a Prefeitura tem que nos mandar um relatório de tudo que foi atendido lá e, principalmente, de todas as pacientes que foram encaminhadas de lá para João Pessoa. Porque a única paciente que pode ser encaminhada de Cabedelo para João Pessoa são pacientes de alto risco. Risco habitual não deve ser feito, esse deve ser feito em Cabedelo. E aí